Gente, o Corpo de Bombeiros de Três Lagoas está com inúmeras atividades nesta semana em alusão ao Dia do Bombeiro, que será comemorado no próximo sábado agora. O repórter Rodrigo Lucas foi até a sede do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas e pôde vivenciar na pele uma descida de tirolesa. Vamos acompanhar. Semana em alusão ao Dia do Corpo de Bombeiros. Nós estamos aqui no quinto grupamento do Corpo de Bombeiros aqui da cidade de Três Lagoas. Converso agora com o Tenente Cândido. Tenente, as atividades que estão sendo realizadas durante esta semana, essa é mais uma, né, Rapel? É, a gente está fazendo uma tirolesa aqui com as nossas crianças do nosso programa, né? É o nosso serviço de convivência e fortalecimento de vínculos Bombeiros do Amanhã. A gente está prestes do encerramento do semestre e a gente resolveu proporcionar isso às crianças, né? Uma aventura a mais, um desafio, encorajá-los a enfrentar os medos da vida, né? E a gente proporcionou essa tirolesa aqui no quartel, aonde a gente convidou até o repórter, né? É, aí o repórter, né, viu? Tem que estar trajado. Isso aqui é o quê? Esse cinto aqui é o quê? Cinto de segurança para não cair lá, né? É, esse cinto aí é um cinto paraquedistas de cinco pontos, né? Na qual a gente utiliza nas operações de salvamento. Então ele é extremamente seguro, ele te dá uma estabilidade, porque ele não é só um boudrier, né? Que é só na cintura, ele pega toda a sua parte do tronco, então ele te dá uma estabilidade maior, um cinto bem confortável e esse cinto aí é o que os bombeiros usam. E claro que não pode faltar também capacete, né? Capacete, óculos de proteção, né? A gente sempre está protegendo toda a questão da nossa integridade física. Tem certeza que eu tenho que ir? É, mas para a reportagem ficar top, tem. O repórter tem que passar pela experiência. Mas não dá só para filmar eles descendo, não, eu tenho que ir também. Como é que você vai saber como é que é lá para descrever na sua matéria? Mas o Max vai. Não, o repórter é o cara, pô. Então, mais uma vez, né? O repórter aí, legal, vamos nessa. Vamos conferir como é que vai ser aí. Confesso para vocês que eu estou com medo, mas vamos lá, vamos lá, vamos embora, vamos nessa. Vamos nessa. Vamos lá, vamos lá. O que que a gente não faz para uma reportagem? Eu quero ver os raios-píndola aqui, viu, que é uma pessoa, eu quero ver. Bom, agora, eu contigo. Você só escorrega, você só escorrega que o sistema de cápita você desce com emoção ou sem emoção? Com certeza. Absoluto. Vamos sem emoção? Sem emoção? É, vamos. Vamos sem? Não, mas assim. Vamos sem? Sem emoção. Sem quilômetro de ônibus. Não, meu Deus do céu. Não, meu Deus do céu. Vai lá, vai só se corregar. Trava o braço. Vou fazer o melhor. Aqui, é? Vamos gravar o que é isso? Desce o meu casinho? Vamos com ele, vamos com ele. Ai, eu te desejo que Deus quiser. Ai, caramba. Obrigado, vamos lá, o Silvio. E aí, você já tem bom? Vamos lá, o Silvio. Vamos lá, o Silvio. Campo de Bombeiros, tudo em honra da corporação. Estamos juntos, vamos aqui. Boa!